E aí, bom dia. Bom dia, povo de Deus, tudo bem? E vocês aí? Me conhecem, eu sou o Paisão, amigo do povão. Aqui, vocês que estão aí vendo, essa rua aqui da gente, nós precisamos de um afalto novo, está toda emburacada, os carros estão passando, podendo passar por aqui. Nós estamos conseguindo, nós estamos precisando e querendo aí, luz de LED, essa luz aqui é toda no escuro, nós não aguentamos mais ficando desse jeito, luz escura. E aqui é a nossa rua, aqui é o Grigão Mariano. Bom dia, jovem, tudo bem, meu irmão? Seu Júnior, vai dar com o senhor depois, depois manda um alô para o senhor, viu? Tá bom, pô. Tá bom? Tudo bem, jovem. Aí, hein. Valeu. Valeu, eu vou tentar fazer uma viagem aqui, que compara com esse parque passeado, com a nossa viagem aqui. Uma cor, uma cor da gente que faz, né? Aham, vamos sim. Tá bom. Bem bolado, você que faz esse preço aí, nós... E aí? Bom dia, Júlio, agora o lixo é na nossa casa, viu? E aí? Ficou chique. Obrigado, hein? Mandado. Opa! Mandado. Então, achei bom o seu trabalho. Achei bom o seu trabalho. Foi um trabalho bom. Foi um trabalho ótimo. Entendeu? Hoje, nós temos hoje aqui o quê? A rua, a cada dia está se evoluindo, né? Cada dia evoluindo. Cada casa, o povo vindo de fora para vir morar nesse bairro. Porque esse bairro aqui é... Mas nós precisamos também... Isso. Aí, está se virando aí. Se virando aí. É... Dando nossa força, nosso apoio, né? Para... É a melhora. É... Trazer. Porque sempre eu falo que dentro do centro de Jandira não tem mais o que fazer. Não é? Mas tem as periferias. As periferias. As periferias, elas têm muita coisa a fazer. LED aqui na nossa rua. É... Calçamento. Isso. E aqui, olha. A Poliana. Poliana aí, olha. O seu bar aqui. E tem muitos pontos de negócio já, né? Hoje em dia tem muita garagem, abrindo o seu próprio comércio. E por que não crescer a comunidade, né? E o que você fez aqui agora, depois desse lixo? Vamos falar, tratar do lixo agora, não é verdade? É... Sobre o lixo, era 12 anos uns lixos aqui na 15 de novembro. Ninguém aguentava mais. Era demais. Sujeira. Vazo podre. Cachorro morto. Guadaoupa. Sofá. Primeiramente, essa população daqui da Estela Mali. Nós se unimos, todos eles. E nós fizemos a diferença. Onde era uma... Uma antiga lixeira. Aqui na 15 de novembro. Com a Rodrigo Mariano. Nós vamos... Nós trouxemos um jardim para a comunidade. Aqui, olha. Já estamos abrindo aqui comércio. Ah, eu comércio é lindo. É, já estou abrindo comércio. Aqui. Nossa, eu comércio aqui. Aqui, aqui as rosas, aqui as plantas. Isso aqui. Ah. Está vendo? Tem uma folha de cultura. É. E aqui vocês vão ver onde era... Criou outra visão, né? É. Criou outra visão, né? Criou outra visão. E aí, nós estamos aqui. A população de Estela Mali estão de parabéns. São imbediente. São limpa e educada. Através dela, nós fizemos a diferença. Bom dia, Jó. Isso aí, isso aí. Bom dia, meu lado. É isso aqui, onde era a antiga lixeira. Em breve, isso aqui vai ser uma pracinha para as crianças ficar. E aí? Você mesmo, para conseguir tirar essa lixeira da frente. É isso. É isso. Não vale você, pai. É, agora estamos aqui. Agora com planta, plantada no lugar. Não podem mais jogar lixo, tem entulho. Aí, ficou outra coisa, outra vida. Agora ficou outra vida aqui. É, ficou outro caminho. Não é? Então, eu... É, paisão, agradeço a você. Agradeço a comunidade, né? Que foi compreensível. É, compreendeu e entendeu, né? É, isso aí. E vamos trabalhar para trazer mais e melhor guia às autoridades de Jandira, né? É isso mesmo, senhor. Para ver o que faz com essa segunda pista, né? Ou estrada, né? Sacudei aqui umas... Umas coisas melhores, né? Assim. Então... É, obrigado. Obrigado, gente. É isso aí, gente. Bom dia. É isso aí, vamos lá. Valeu.